Mano, quem vê, acho que eu abri a live agora para ver o bagulho do Felca. Mano, eu já tinha marcado o live. Ele postou agora o bagulho. Eu não sabia que ele ia postar agora, tá ligado? Eu ia assistir qualquer merda, mano. Hoje nem ia ter live, em teoria. Só prometi, então acabou tendo. E agora está rolando esse negócio do Felca ainda. Vamos lá. Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas as circunstâncias me obrigam. Deram um exposed no Felca. Bom, parece aí que está rolando um exposed do Felca foi cancelado. E o Felca, hein, menino? Agora o cancelado da vez é o Felca. O Felca. O Felca foi cancelado. Felca, Felca. Queria me dar um pouquinho o chat que está gigantesco, né? Completamente nojento no Twitter. Nesse vídeo eu vou me abrir completamente e ser extremamente sincero com a minha história e com tudo o que aconteceu. Para quem não sabe o que aconteceu, esses dias atrás fizeram um post no Twitter com o trecho de uma live que eu tinha feito há um ano e meio atrás onde eu estava loucão da cabeça, cara. Estava xingando geral, xingando o chat, xingando o youtuber. Mano, o público gosta disso, velho. Desgraça, o público gosta de desgraça. Você quer beijar? Eu acho muito bom a parte que ele fala do Terraria, cara. É a melhor parte do vídeo, basicamente. A boca. Mas foda-se, foda-se, foda-se. Cara, Felca, você vai se arrepender. Eu estou chapado, rapaziada. Estou bêbado. É loucão. Na ocasião, eu estava cal com a minha ex-namorada. E estava bostejando em cima dela também, entendeu? Me ajuda, Helô. Você que é a mina foda aqui. Me ajuda, caralho. Me ajuda, por... Não sei como faz fechar. Como que eu faço? Você é a mulher foda. Esse extractos vande é o filho da p... É, velho. Vai se f... Dei, extractos vande. Eu pareci um porco cheio de lavagem da boca. Não, eu não sei. Eu quero manter a live. Eu estou bêbado, por... Eu estou bebendo uma garrafa de gin. Como que eu abro a minha live? Você está muito bêbado. Tá, mas como que eu abro a live? Não é para abrir. Me ajuda a abrir a live, por favor. Para o pessoal me assistir. Como que eu abro a minha live? Ô, sua p... Como que eu abro a minha live? Daqui a pouco faz isso. Essa parte é foda. Eu te amo. Como que eu abro? Você está fazendo áudio na sua live. Foda-se, mano. Eu te amo. A live estava aberta. Ai, vai se foder, cara. Como que abre a live? Ela fala assim, mas a live está aberta. Como que abre? Como que abre mais? Elô, como que eu abro a live? Foda-se, eu te amo, tá ligado? Essa parte é muito boa, cara. Como que eu abro a minha live? Rapazada, eu estou bêbado, estou bêbado. Daí, ele fala assim, mas a live está aberta já. Eu falo assim, mas você está com inimizade para o meu lado? Como é que eu falei? Se você for contra mim, você vai ser contra mim. É uma coisa assim. Como que eu falo? Tem uma parte que ele fala que se você não me ajudar, você é minha inimiga. Essa parte é muito boa. Faço. Elô, ou você me ajuda, ou você é minha inimiga. Eu falei assim, ou você me ajuda, ou você vai ser minha inimiga. Daqui para frente. Não, como que eu boto a minha transmissão na live? Minha câmera, minha imagem. Como que eu abro a live? E a live é aberta, eu falo assim, como que abre a live? Qualquer um que estiver assistindo a live, eu falo assim, cara, que bicho esquisito esse daí. Eu não vou acompanhar isso aí não, isso aí dá medo. Daí, o que acontece, cara? Onde que o buraco fica bem baixo? Esse vídeo eu vou falar brincando, mas também eu vou falar sério, tá? A pessoa posta no tweet um link com esse trecho da live. E daí a pessoa fala que o Felca tratava a ex-namorada frequentemente dessa forma. E depois linka com alguns tweets da minha ex-namorada que não tinha nada a ver com a paçoca. Para fazer realmente uma coisa que eu preciso explicar, cara. Preciso vir aqui e falar, entendeu? E a parada ficou... É, é real. O povo pegou coisa para Cristo, tá ligado? Aí vai tudo e tal, mas vamos ver, né? Tem bastante coisa para ele falar sobre. Coisa estratosférica. Quando eu fui ver, estava com 100 mil tweets, mais de 100 mil tweets, cara. Isso, para quem não manja, isso é muita coisa. E o pessoal ficou horrorossado. Recebi muito comentário maluco, cara, que eu preciso ler aqui com vocês. Tem umas coisas que é engraçado, tem umas coisas que é meio pesado. No final, eu vou explicar como é que é de toda a situação, entendeu? Não é nada do que estão falando. Aí eu recebi uns comentários e falei assim, Felca, só faz o seguinte, tudo bom? Licença. É só faz o seguinte, quando você sair da rua, eu vou te dar dois tiros na sua cara, tá bom? Porque eu tenho uma bereta com a numeração raspada e ela é ilegal. E eu vou dar dois tiros na sua cara e vou te matar, tá bom? Eu falo assim, ah... Ele fala zoando, mas eu tenho certeza que tem gente que é assim, cara. Ele fala, tá me ouvindo? Tô... Pode continuar. Entendeu? E eu vou dar dois tiros... Você tá me ouvindo? E eu vou quebrar a tua coluna inteira, entendeu? Eu vou pisar em você e vou te tornar trapéptico. Eu sei o osso que tem que pisar. E daí você vai... Nunca vai se mexer, pode ser? Ah, tá bom então. Pra quem não lembra, um dia seguinte depois dessa live, é um ano atrás, eu fiz uma outra live onde eu abri explicando toda a situação. Isso aí é público na internet, vocês podem ver tudo aí. E eu queria falar... Deixar mais ou menos a Elô falar. Porque o que importa é o que ela sentiu. É porque, tipo assim, a gente é amigo e a gente tem intimidade pra falar certas coisas. Só que aí a galera que tá vendo não sabe que a gente tem essa intimidade pra falar merda. E aí a galera viu e achou que, tipo assim, era um bagulho pesado, sabe? Sendo que a gente faz brincadeira, assim. E o pessoal fala assim, Fel, eu quero você pronuncia, eu preciso ouvir o que você tem a dizer. Eu falei, mas eu já tinha dito já. Que mais que eu digo? Já disse um ano atrás, pô. Negócio que a gente desenterrar. Não, eu quero que você diga... Ô, mas é real, esse negócio foi muito desenterrado mesmo, cara. Voltou a toda do nada. E tomou uma força do caralho. O bagulho aconteceu há um ano atrás, véi. Que porra foi essa? Liga mais, daí tá bom, lancei o pronunciamento. De dez me explicando tudo. Vou animado ver os comentários, o pessoal fala assim, não vi nem verei. Cabe seu ratão, pô. Cabe seu ratão, vixe. Faz o pronunciamento, por favor. Aí ele faz, ninguém vê. Bota a zoa aqui, cara. E aí, olha. Isso quando eu falo, seu problema não é esse, Fel. Eu falo assim, meu Deus do céu, qual que vai ser meu problema, então? Gelado, já termina, ó. Eu falo, seu problema é que você não cata nenhuma bola. Você não tem participação de campo. O seu time não consegue contar com você. Você também perdeu bolas fáceis na Libertadores. Lendo um texto, que porra que tá acontecendo? Os caras falando que eu sou o Cássio, entendeu? Porque eu sou o Cássio, pô. Eu não sou o Cássio, cara. Eu não sou o Cássio. Ele parece o filho do Cássio, mano. Caralho. Eu nem sei o que é Cássio, cara. Volta a jogar no Grêmio, Cássio. O Corinthians não te merece. Eu lendo sério, os caras falam assim, o problema é o Fel, que não é nem esse. O problema é que você tá pregado no chão. Eu falei, eu não sei, eu não sei que porra que é Cássio, cara. Eu não jogo futebol, não. Eu não sei, cara. Eu quero que esse, porra, esse... É uma maldição na minha vida, esse cara aí, cara. Eu falo, pô, que merda que deve ser o desgraço desse Cássio, hein, bicho? Tudo que os caras falam, o problema é que ele tá pregado no chão. Que merda, né, cara? Força aí, viu, cara. Se eu parecer com você, eu já tô sofrendo consequências. Aí eu fui continuar lendo os comentários, tá lá. Passou de duas linhas, não vou ler. Nem linha, é vídeo. Mas tá bom, daí continua. Cadê os memes que você coloca no vídeo? Não coloca gif quando você vai fazer vídeo? Cadê? Não tem meme, não tem. Tem pronunciamento. Nem são, tem vídeo. Tá ligado? Ô, se eu não rir no seu pronunciamento, eu não tô do seu lado, tá? Não valeu. Então tá bom. Mais um que não vai ver. É verdade, né? Devia ter botado meme também. Não pode nem reclamar. Daí a pessoa que pediu 100 vezes o meu pronunciamento, ela chega e comenta assim, você tá achando que o meu tempo é lixo, Felca? Você tá achando que eu achei o meu tempo... 10 minutos! 10... Mano, meu Deus! No esgoto? É 10 minutinhos, por favor. 10 minutinhos. Você coloca no 2X. Você quer que eu coloque o 2X pra você? Quando eu fui ver, eu tava pedindo desculpa por eu ter feito pronunciamento. Então assim, quem tem curiosidade de ver o pronunciamento, eu vou deixar o link na descrição, lá no Twitter. E lá eu dou uma explicada na situação toda. Esse pronunciamento foi feito em conjunto, eu com minha ex, assim, a gente decidiu o que ia postar, o que ia tirar. Eu e minha ex, a gente tá bem. A gente conversou o dia de postar o pronunciamento, ela veio falar comigo, fui mandar mensagem pra ela, a gente deu uma, trocou uma ideia. Eu tô assim, ah, como que você tá? Que não sei o quê, se você tá bem. Mas, vou falar aqui no vídeo também, então. Esse aqui, coloca o vídeo cortando o sabão do lado pra eu poder assistir. Pô, por que eu não pensei nisso, né? Meu Deus, mano. A galera com a atenção de TikTok, tá ligado? Pra ver o pronunciamento do cara até, mano. Caralho. Ninguém viu essa porra de pronunciamento? Se eu tivesse colocado um Subway Money do lado, correndo ali, pô, mosquei. Todo mundo ia ver. Eu tenho que me atualizar da nova tendência, eu não posso ficar preso no passado, não. Fazer pronunciamento, vou botar uma massinha, cortar um vídeo todo. Ó esse daqui, ó. O pessoal fala muito sobre eu ter ficado louco, perguntando como que abre a live. Como que abre a live aqui? Como que faz? Caralho, eu tava perguntando como que abre a live numa live aberta, hibrido. Deu desgraçado, mano, isso daqui, ó. Não é atualizado, mano, mas você pega o jeito rápido e manda dois tutorialzão de como abre a live. Não dá pra confiar, mano. Aí esse aí eu já teitei, cara. Não é que tutorial, não, que esse aí eu já... Alô, tamo ouvindo? Como que eu faço pra fazer uma facecam, assim, na Twitch? Bagulho foi sério, mas o Felca foi quem mais levou isso a sério. Quatro meses de molho foi foda. Mano, é que, tipo, porra... Na verdade, não é surpresa, mano. O Felca faz isso antes, sem motivo nenhum. Ele já ficava sumido por 30 meses da internet, tá ligado? Não é muito surpreendente, não. Ele tá muito tempo fora, tá ligado? Bitch. Você tem que clicar nesse mais, mano. Não, foi, foi. Agora foi, agora foi. É isso, Helô. Tá, beleza, obrigado. Eu já tentei de tudo, não adianta. Não me deu bem com aquilo lá, não. Esse aqui. E eu continuo desempregado. O outro tá muito mais fodido do que eu. Eu desejo luz pra você, de verdade. Você é quem precisa de ajuda, não eu. Moleque defendeu o Felca aqui na obra, aí o cara não aguentou e foi pra cima dele. Cadê? Nossa, o pessoal fica estressado mesmo. Olha só, puxa. Olha, correndo atrás do outro com uma pá. O pessoal que faz obra, eles são muito acalorados com essas coisas de internet. Isso aí é muito sério pra ele. Volta a jogar no Grêmio, Cássio. O Corinthians não te merece. Eu nem sei que porra que tá acontecendo na vida do Cássio, cara. Eu não sei nem qual que é a função dele. Esse cara não deixa ele põe, mano. Eu não conheço ele. Eu tenho medo de sair na rua e o Gavião da Fiel me bater na porrada por causa que eu sou o Cássio agora. Ixi, eu vou fazer cirurgia, vou mudar meu rosto todo. Eu não sei o que é mais triste, cara. Eu sofrer tudo isso que tá acontecendo de esposa, ou parecer com um goleiro que fica pregado no chão. Não pega nem uma bola. Hoje em dia, eu só tô jogando pelo que fez o Mundial de 2012. Tá na hora de parar, já. Caramba, choquei, postou sobre a Exposed? Não sabia. Olha o que ela fala, que é urgente. O streamer Felca postou sobre a Exposed sendo agressivo com a sua ex-namorada. Acaba de ser condenado à prisão por 12 anos. Preso? Puxa, eu fiquei sabendo pra choquei. Eu tô preso. Ai, meu Deus do céu. Ninguém me falou. Agora eu tô fudido pra caramba. Agora eu vou fugir. Vai ser minha primeira reação. Vou fugir do Brasil. Isso aqui não é choquei. Ah, mano. Ele foi preso, ele não sabe, caralho. Não, não tem credibilidade? Ali, ó, post, isso que é choquei, postaria. Ué, mudou o nome? Eles alteraram? Aí continua. O bolsonarista está fugindo. O boragino bolsonarista, o que é isso? Por que eu? Não, meu voto, ele é do Luciano Huck. Todos os anos eu voto no Luciano. Tô esperando o dia que ele vai ganhar. Na Floresta Amazônica, esse ano, procurado pela polícia. Mas isso aqui é uma fake news do caramba, hein, ô, choquei. É, por isso que não dá pra abrir a asa dessas páginas, não, hein. Olha o que elas fazem aqui, ó, com o poder que elas têm. Eu nunca fui pra Amazônia, eu nem sei onde que fica. É no Brasil? O que eu choquei, corrija isso aí. Muda isso, então eu vou colocar 10 processos na tua cabeça, viu? Vou colocar 10 processos na cabeça da choc... A choc ainda existe? Claro, mano. Tá falando aqui agora. Agora, me falaram assim, Felca, jogaram seu pronunciamento no TikTok. Cadê? Porra da bebida. É a bebida. É a bebida que me deu. Caramba. Deixa assim. O fato é que eu arrombado e não sincronizei a doença, né, né? Não dá nem pra ficar puto. Desgraçado, bicho. É um desgraçado mesmo. Ele fez bem o trabalho. Será que no TikTok eu vou ler uns comentários que o pessoal lança nos meus videozinhos? O que o pessoal pensa do Felca? Ele traiu, ele foi o Grosso Quailô. Eu, a única coisa que eu penso sobre o Felca, vai ter vídeo novo no YouTube? Eu prefiro que eu falo que traiu, bicho. Dá porra de... Os caras não param de pedir vídeo, né, mano? É foda. Pedir vídeo, não aguento mais. Ainda bem que eu gosto do Felca, não do Felipe. Ai, não por isso, mas você realmente não é gostado do Felipe, não. Meu hobby é virar laser verde de avião. Todo filme mirando pra ver se cai. Eu sou azedo. Eu passo o trote 3 horas da manhã pra pizzaria todo dia. Eu ligo, pergunto se tem lanche. A pessoa fala, não, aqui é uma pizzaria. Eu falo, então eu não vou querer. Eu não tenho cabeça legal, não. Eu sou amargo pra caramba. Felca, se você fosse uma pessoa boa, quem você seria? Jesus Cristo. Te lacrei, você nem percebeu, né? Olha esse que comentário bacana. É um moleque isolado com depressão e agora tá sozinho com seus pensamentos. Poxa, sinceramente eu agradeço, moleque. Tô com 25 anos já. Tô me sentindo velho, sabia? Agora, depressão, eu não vou discordar. Nossa, ele tem 25? É, a cara dele é bem certinha, assim, pra 25 anos, mano. Não me surpreende e nem... É isso aí. Poxa, meu Deus. Minha gata tá puta da vida aqui, mano. Não, eu tô fudido, meu. Eu como remédio é igual o Nescau, boto no pote e boto com leite. Eu ia republicar, mas vi que era o Felca. A pessoa falou isso no meu TikTok. O TikTok, basicamente, pra quem não sabe, eu fico bostejando as maiores merdas que minha cabeça é capaz de conceber. Isso quando eu não copio o conteúdo dos outros. Só pego, mudo a legenda, faço uma carinha, pra ver se vai dar certo. Nunca dá, mas eu fico tentando. E que benção que você não vai republicar. Você viu como tem males que vêm pro bem? Ninguém vai ver que você assiste essas porcaria no TikTok. Eu tenho vergonha de produzir, você tem vergonha de assistir. Você vê como tá alinhado? O TikTok é eu fazendo coisas burras. Eu com o filtro de pessoa burra. Falando coisas de pessoa burra. O cenário, ele é todo burra. A edição é burra. E eu boto legendas burras. E é tudo burra. E a menina, ele sempre faz isso. O quê? Seguir a vida? Ah, eu também acho que tá errado, menina, sabe? Eu também odeio quem segue a vida. Eu, pra mim, o primeiro problema que a pessoa tinha, ela tinha que entrar pra dentro da terra e virar um repolho roxo. Poxa, eu resolvi tanta coisa, já pensou? Pra quê, rapaz? Viver as coisas? Seguir a vida? Meu Deus, a minha gata, ela quer muito opinar, véi. O que você quer, meu Deus? Ela tá muito nervosa, cara. Meu Deus, ela tá... Ela tá em choque com a resposta do Felca, tá ligado? Eu vou seguir mais nada também. Ixi, tô... Ixi, ó, eu fiquei ruim. Eu sou uma verdura, eu sou um legume. Puxa o TikTok, tá bom, hein? Esse comentário, eu achei que ia ter só um astrolopteco comentando, mas tá bom, tá até me ensinando lições. Felca flopou. Eu não sei nem o que significa a palavra flopou. Olha esse comentário aqui, que edificante. Se ele não postava vídeo quando tava bem, agora que ele tá sendo cancelado, depressivo fudido, que ele não posta mesmo. Nossa, é um público maravilhoso, né, cara? Cara, é essa energia dos fãs, que todo youtuber quer, tá ligado? Pô, tá aí, eu até tinha pensado nisso. Pegar essa deixa aí, pra nunca mais fazer nada na minha vida, cara, ia ser tão bom, né? Punheta só. Punheta o dia todo, punheta e subway surf. Quando eu acabo o dinheiro, eu passo fome e morro. Então, vamos continuar aqui. Capitalismo é foda. Gente, sinceramente, eu vou continuar amando o Felca, porque ele é lindo. Eu prefiro que você me estoure do que você fala isso daí, onde você vai me desculpar. Juntam com os outros pra me estourar. Bom, agora vamos pra sério. Tá bom. Eu pretendo ver todo o cancelamento ser o mais sincero possível com a situação. Eu vou contextualizar tudo e tirar cada dúvida que foi levantada. Acho que a coisa mais importante de falar primeiro é sobre a live. Elô, eu abri live ou não? Me ajuda, Elô. Você que é a mina foda, que me ajuda, caralho. Eu não sei como que faz fechar. Eu tô bêbado, porra. Eu bebi uma garrafa de gin. Você tá muito bêbado. Tá, mas como que eu abro live? Não é pra abrir. É pra abrir, sim. Como que eu abro live? Me ajuda a abrir live, por favor? Pro pessoal me assistir. Como que eu abro a live? Pro pessoal me assistir. Como que eu abro a live? Como que eu abro? Foda-se, mano. Eu te amo. Pois é, cara. Essa live aí, o que eu posso falar? Vamos lá. Começa que eu sou fechado pra caralho. Então eu não falaria eu te amo publicamente. No privado, claro. Eu falava todos os dias. Porque eu não queria que a galera soubesse que a gente namorasse. Eu sabia que se a galera soubesse que a gente namorava, ela soubrei. E todo mundo ia atacar ela. E foi justamente o que aconteceu. Isso era conversado. A gente tinha conversado milhões de vezes. Ela tinha concordado com essa decisão. Xingar? Jamais. Até porque eu menti. Porque se eu mentir, a verdade vem à tona. Ela pode vir e falar. Não, ela chegou e mandou aquela boca várias vezes. Não é o que acontecia. Mas isso tudo eu tô mostrando pra vocês. Porque eles não vão mostrar no post do cancelamento. Não foi mostrado. É nada. Deixaram só a parte que eu tô colérico. Eu me ambiantei pra mostrar que eu tava louco. É importante. Eu não tava só revoltado. Eu tava revoltado e burro. É importante mostrar. Essa mídia não mostra. Golpista e manipulador. Passando desinformação. Pô, eu penso a loucura da minha cabeça, cara. Eu abro a live de madrugada. Bêbado pra caralho. Eu ligo pra pessoa e com a live aberta. Eu começo a perguntar como que abre a live. Eu real abri essa porra? Não, tá aberto. Sério? O que eu posso dizer? Cara, é óbvio que essa situação é digna de pedir desculpa. E eu queria falar, deixar mais ou menos a Elô falar. Porque o que importa é o que ela sentiu. É porque, tipo assim, a gente é amigo e a gente tem intimidade pra falar certas coisas. Só que aí, a galera que tá vendo não sabe que a gente tem essa intimidade pra falar merda. E aí, a galera viu e achou que, tipo assim, era um bagulho pesado, sabe? Sendo que a gente faz brincadeira, assim. Daí aconteceu que, tipo assim, tu ficou beijo, daí tu misturou brincadeira com realidade. Que é essa? Com realidade é foda, cara. Mas, mano, isso aí tá tranquilo, vai. Tem outras questões sobre os prints que é mais complicado. Que eu acho que ninguém falou. Que era o negócio de, tipo, eu fui corna. Foda. Vamos ver. Essa situação, entendeu? Basicamente. Tem a live que eu fiz um dia... Pra mim... Desculpa cortar o vídeo de novo, né? Mas, assim, é a única coisa que ficou de fora. Tipo, essa questão de eu fui mais corna do que eu imaginava. Isso é um negócio foda pra você deixar em aberto, tá ligado? Mas, de resto, mano, já tá resolvido, tá ligado? Eles conversarem. Depois dessa, ele pediu desculpa, né? Isso aí tem dois anos atrás, tá, pessoal? Tem na internet, eu falo o meu ponto de vista. Eu tô com a pessoa do meu lado também. Ela fala tudo o que ela precisa falar. É porque nem só vocês sabem o que acontece na frente da câmera. Mas vocês não sabem o que acontece por trás. E eu sei o quanto ele ficou mal. E nem foi por causa, tipo, dessas coisas ter acontecido pro público. Foi por causa das coisas que ele falou pra mim. Então, assim, ele se desculpou um monte, assim, sabe? E, meu, tá... Caralho, eu tô com água. Eu quase vomitei, mano. Essa cara do Felca. Ô, Felca, como é que você tá, mano? Tá bem? Você tá bem, mano? Caralho, velho. Tá bom, né? Tudo bem, pelo amor de Deus. Não é pra vocês tomarem dor por causa disso, sabe? A Helô postando no TikTok que ela pediu pro Felca não tocar no assunto das traições. Hum, então tá. Mas bem, vamos ver, né? Foi um negócio que aconteceu comigo. Se eu tivesse ficado brava, eu não ia estar aqui. E, sei lá, relaxou, sabe? Calma. Fiquei louco, cara. Louco de naridrim, entendeu? E comecei a descontar em Deus e o mundo. É, o que eu fiz foi que eu virei isso daqui, ó. Não, não é engraçado. O que eu fiz foi que eu virei isso daqui. E, basicamente, eu comecei a ficar louco. Comecei a ficar louco. Todo mundo ficou preocupado. E ele vira e pergunta, tipo, eu fiquei louco, né? Ah, eu amo o Felca, cara. E a gente falando assim, Felca, o que você tá fazendo, cara? Desliga a live e eu ia lá mostrar. Se essa live foi no dia seguinte, ele devia estar com a maior ressaca do mundo. Não, sim, sim, realmente. Mas tá muito engraçado o estado que ele tá, tá ligado? Uma pessoa falando assim, Ai, que babaca, o que ele tá me falando pra desligar a live? Vamos atacar, vamos atacar. Nossa, esse Extractus Wand é o filho da p***, né, véi? Vai se f***, Extractus Wand. É um otário mesmo. Olha que engraçado a carinha dele. Olha a foto dele. Ele mostrava tudo, entendeu? Ele tá vazando o seu WhatsApp. Ele tá vazando o seu WhatsApp. Sério? Sim, p***. Eu não faria isso no meu normal. Eu não ia mostrar o meu WhatsApp, pessoal, entendeu? Parei com a cachaçinha. Agora é gostosinho, mas não pode, né? Não me faz bem. Esse comentário é super legal, olha só. Álcool até certa quantidade não deixa ninguém consciente. Ele sabia muito bem o que tava fazendo. O que aí da pessoa não abaixa quando bebe, não, p***. Ele completa... Uma pessoa que nunca bebeu tá falando isso, né? Porque não é possível. Embaixo. Sei que muitos de vocês são crianças menores de idade e nunca beberam porque não podem. O papai e a mamãe não deixam. Mas é basicamente isso aí. Poxa, o co... Meu Deus do céu. Se a menor... Se a menoridade... Se você ser menor de idade realmente não deixasse você beber, acho que 95% dos alcoólatras do mundo não existiriam. Eu concordo com você, cara. Mas a questão é que eu nunca xinguei a minha ex daquela forma. Tira. Eu percebi pelo contexto, parece que o bagulho da traição nem era com ele. Aí ele pediu pra não falar, obviamente. Ah, gente, eu não tô julgando ninguém. Foi a única coisa que ficou em aberto porque era um dos tweets que tava lá na treta. E ninguém falou nada, tá ligado? Não sei. É só isso. Não que necessariamente tenha sido fiel, cara, e tal. As coisas não são tão simples assim, né? Tirando esse episódio. Isso era completamente fora da realidade do nosso relacionamento. Tanto é que no dia seguinte da live, a minha ex veio em casa. Eu chamei ela pra vir pra gente conversar. Ela falou assim, meu, você tem noção que você me xingou? Eu falei assim, meu Deus, é verdade, eu te xinguei, cara. Porque era completamente fora da realidade do nosso relacionamento. Até que por isso que eu pedi desculpa pra ela e pra mãe dela no dia. Então eu concordo, cara. O álcool não transforma ninguém. Eu concordo com você. Mas e aí? Não tem como dizer que não foi um episódio isolado. Eu estaria mentindo, entendeu? Mas posso cravar aqui até pra uma transparência com quem gosta de mim, quem me segue. Que não era essa forma que eu tratava a minha ex-namorada no nosso relacionamento. Definitivamente. Agora, eu também vejo muita gente me defendendo. Falando assim, Felca, Deus tá contigo. Fica bem, cara. Não se mata não e tudo mais. Não precisa me defender não. Não precisa me defender não. Se junta com os outros pra me cascar na cabeça. Não tem problema. Conversa com alguém que tá precisando perto de você. Usa seu altruísmo pra alguém que tá precisando mesmo, entendeu? Tu já sofreu bullying? Já te isolaram? Cara, se você sofre bullying no colégio, tu aguenta qualquer coisa. E eu preciso te dizer, é tão terrível quanto parece sim, cara. É tão terrível quanto parece. Não é frescura não, cara. É a pior merda mesmo que pode acontecer isso daí. Pô, já me trancaram no banheiro e já me espancaram. Quatro pessoas, entendeu? Me chutando. E eu pesava 30 quilos. Eu era alto, mas era um pavio. Não comia. Cancelamento, pô. Eu fecho a porra do notebook e acabou o cancelamento, pô. E aí? Não se preocupa comigo não, cara. Eu agradeço a preocupação mesmo. Quem se preocupa, porque muita gente é alfa, fica muito preocupada. Mas não precisa se preocupar, não. Não quebra a cabeça, não. Você que sofre bullying, você tanca qualquer cancelamento, cara. Você pode ter certeza disso. É a pior merda, cara. Cara, se você tá inserido nessa situação, é a pior merda mesmo, cara. Agora parece terrível, mas se você sobreviver, você fica mais forte. Eu tô contigo. Vamos pra próxima questão. Lembra que eu falei que a pessoa postou junto com o trecho da live? Cara, aí ficou mó profundo, né? Esse papo, meu Deus. Teve alguns prints de tweets que minha ex fez. Tá aqui, ó. Se ex fosse bom, não era ex. Aí na mensagem tá escrito. Eloísa, você nunca vai ser amado como eu te amei. Cara, sendo sincero, pra mim isso era uma questão de intensidade. Não de nossa, você não merece ser amado. Pô, que besteira. Claro que não. Eu tava com falta dela e fui nesse dia falar com ela. Eu fui falar, nossa, o quanto eu gostava dela. O quanto que eu queria que ela voltasse a falar comigo. O quanto que eu sentia falta. Bem melodramático mesmo. E numa dessas eu falei, pô, ninguém vai te amar como eu te amei. Porque eu te amo muito. Mas aí que tá, se você fala uma coisa e ninguém entende o tom que você quer passar, talvez seja a culpa de quem falou mesmo. Não fui muito claro, talvez. Eu devia ter visto isso em algum filme, Crepúsculo, sei lá, cara. Na época eu tava carentinho, entendeu? Eu tentei ser fofo, tomei no rabo. Mas a gente terminou super bem. Na época a gente terminou super bem, até falar, tipo, futuramente talvez a gente volte a se falar. Eu tentei essa liberdade de voltar a falar com ela. Mosquei. Devia ter deixado ela quietinha. É por isso que você não pode usar as frases do Culpa das Estrelas. Na vida real pega mal pra caralho. Olha o próximo. Ela posta, eu tô triste porque sou muito mais corna do que eu achei que era. Isso eu vou precisar explicar. Eu conversei com a Meis pra postar o vídeo do pronunciamento. E eu tinha reservado um tempo no vídeo pra falar sobre a traição. E ela falou pra eu remover a parte, porque ela não queria falar sobre o assunto. Mas como isso tomou uma dimensão enorme, eu preciso vir aqui explicar. Outra coisa que eu tô linkando é com traição. Falam que eu traí a Eloy, que tem uma ligação com aquela live. Não tem nada a ver, eu vou explicar a questão da traição. E não houve traição durante o nosso namoro. Não houve. A história desse print é muito simples. Ela fala, tô triste porque sou muito mais corna do que pensei. E eu falei com ela depois desse tweet. A gente conversou. Ela falou, queria te perguntar uma coisa. Você ficou com alguém durante o nosso namoro? Eu falei, não. Definitivamente não. Você tinha acesso ao meu celular? Te mostrava o meu Instagram, minhas DM. Eu nem saia de casa. Como que eu teria feito alguma coisa? Você sabe disso? Ela falou assim, ah, é que veio uma menina de Chique Chique Bahia. Falar que você ficou com ela, que não sei o que. Eu falei assim, pô, é mentira. Ela falou assim, ah, então tá bom. Só que daí o tweet já tinha sido feito. Eu ainda não sei quem é, minha ex não quis falar. Eu falei, não. Não fiquei com ninguém, com o dia namorado. Ela falou assim, ok, entendi. Até eu explicar, eu sou o Neymar. Eu sou o Neymar, eu sou o Cássio. É Cássio, é Neymar. Quem mais que vai ser agora? Porra, eu sou todo... Pronto, tá resolvido. É isso. Caralho, acabou, mano. Não tem mais nada do cancelamento do cara. Acabou, velho. Tá limpo, tá liberado. Ele não pode ser... Alguém tira o Felca da prisão lá, por favor? Alguém, por favor? É foda. Todos os jogadores? Tanta raiva que o pessoal tem de mim. Uma hora eu saio na rua, você é o Pelé. Agora, quando o Nói tava ficando, eu e minha ex, uns três anos atrás, comecinho que eu conhecia ela, fiquei contas... Tá na prisão de Chique Chique Bahia, né, mano? É foda. As meninas. Nói ficou uns três meses mais. Deu pedir ela em namoro. Foi um namoro duradouro e fiel. Tinha confiança. Nunca teve qualquer tipo de traição. Poxa, tá todo mundo achando que eu empilhei mulheres durante mil namoros, entendeu? Pessoal aí achando que eu tenho associação com Neymar e Sheikis Árabes. Não tenho harem? Eu só desmenti pra ela e agora eu tô desmentindo pra vocês. Ela mesmo disse que tava chateada com a situação, que isso afeta não só a minha, afeta ela também. Afeta geral na história, né? É pegar meu cozinho e virar do avesso e fazer dele um brócolis. Meu cozinho. Só que no meu caso, meu cozinho é minha vida e o brócolis é o exposed. Deixa ela seguir a vida que tá todo mundo fodido. Essa é a verdade. Só da gente nascer, a gente começa a se fuder já, não é verdade? Também eu tava no outro da minha mãe. Quentinho bagarai. Mas no Twitter que colocaram, a sorte dele de verdade é que eu não quero fama pelas merdas que ele fez. VSF, só tomou hate e o tóxico foi ele. Bom, essa Twitch, ela publicou no momento que a gente tinha anunciado o término. Eu falei pro pessoal que terminamos. E como uma parcela do meu público é bem alvoroçada, eu já sabia o que ia cascar na cabeça dela. Só porque terminamos. E fiz um vídeo onde eu falei pra não hatearem ela. E postei em tudo, cara. Segue o trecho aí. Olá, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo pra pedir pra que vocês não vão encher o saco dela. Depois desse vídeo, o que aconteceu? Hatearam ela. Igual fizeram... Dá na mesma, dá na mesma, não adianta. Mano, por que fazem isso? Pelo amor de Deus! Comigo, enfim. Internet, né? Cês manja. Eu vou comer, eu deixo o garfo fora do prato. Felca, você não sabe o que você tá fazendo com isso daí. O quanto a gente que tá morrendo pra essa atitude sua. O que eu fiz? Eu só deixei o garfo aqui fora do prato. O que eu tô fazendo? O garfo é uma forma de preconceito. Vai tomar no seu cu. Internet, cês tão ligado. O dela ficou chateado. É foda. Sofrer hate é complicado. Todo mundo cascando em você. Ela postou esse tweet nesse momento, quando ela tava no olho do furacão. Por só ela sofrer hate, eu não. Mas eu ser tóxico? Puxa, cara. É um namoro de dois anos, entendeu? Existe muito ponto cego onde eu fui bad com ela. E tem ponto cego onde ela foi bad comigo. Muita coisa eu tive o privilégio de corrigir durante o relacionamento, inclusive. No começo, quando eu ficava com ela, eu era meio boçalzão, imaturo, assim. E com o tempo a gente foi amadurecer na relação, a gente começou a namorar e tudo foi conversado. Tive a oportunidade de corrigir essas coisas. Nunca mais fiz. O namoro eu era super tranquilo, cara. Super tranquilo. Não tinha gente, nem brigava. E eu tentei meu melhor no que eu pude fazer. Pô, agora o relacionamento tóxico, ele é muito marcado por alguns pontos. Ciúmes excessivos, com certeza é um deles. Muitas brigas. Do meu lado eu não tinha ciúme, não tinha porra nenhuma. Não diminuía ela, aparência, nada. A gente quase não brigava na realidade. Muito raramente. Eu acho muito pelo contrário. Eu apoiava ela em tudo que ela queria fazer. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Todo mundo que tá aqui na live, vocês podem seguir a Elo na tweet dela, que ela faz live. Ela faz live, eu não. Eu sou do YouTube, né? E segue ela, pessoal. Ajuda ela ali. Divulguei o stream dela na minha tweet. Instagram, a gente conversava vários dias sobre isso. Eu tentando apoiar ela, nunca diminuir a aparência, como é praxe de um relacionamento abusivo. Eu sou na minha, cara. Ela falou que eu queria fazer faculdade. Eu fui no primeiro dia de faculdade dela pra ficar com ela. Quase fiz cocô nas calças, porque eu tenho fobia social. Pra mim, faculdade, eu preferi pro inferno. Mas faz resolver com o diabo. Não encher o saco dela, eu podia falar com o que quisesse. Muito pelo contrário, se ativava ela fazer amigos, ela ter mais uma rede de confiança, um círculo de amizade. Nunca quis deixar ela sozinha, ter só eu. Pelo contrário, eu chegava lá a crimejar os olhos quando ela falava que fez amigo na faculdade. Nada de ciúmes, até demais, assim. Eu já cheguei a ponto de buscar ela na balada com as amigas solteiras, porque, entendeu? Ainda pedi pra ela me trazer um lanchinho lá, que eu sei que serve um lanchinho bom na balada. Uma batatinha. Então, assim, foi um namoro de dois anos. Seria injusto eu vir aqui e exaltar as coisas ruins que ela fez por mim, não tem porquê também. Tem coisas boas que ela fez pra mim. Quando a gente terminou, foi cada um pro seu canto. A gente conversou super resolvido. A gente terminou muito bem. Eu aceitei, não fui encher o saco dela. Não teve obsessão, perseguição, como é prática de relacionamento. Ah, agora você não se terminou comigo. Então, poxa, seja feliz, entendeu? Que bom, obrigado por ter partilhado a vida comigo. De verdade, foi o que aconteceu. Então, eu e o Hel, que a gente não tá mais junto. Tá bom, tá tudo bem. Tá todo mundo bem. Tá de uma paz. Ai, nossa, não durou nem três meses. A gente durou quase dois anos, tá bom? Enfim. É um namoro longo, entendeu? Um eterno dialogar e corrigir. Mas não é preto no branco, definitivamente. É um tweet que eu acho que ela não faria se ela não estivesse nesse contexto de estar no olho do furacão sofrendo hate. É meu palpite. Óbvio que tudo que eu falei tá embanhado no meu ponto de vista. Eu não consigo falar algo que tá fora da minha vivência natural do ser humano. Mas eu tentei ser o mais sincero possível durante toda a situação. Até que a minha ex viu o pronunciamento e falou assim, tudo bem, pode postar, etc. Quando você vai postar, ok. Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, nem queria expor ninguém. Muito menos meu ex-relucionamento. Mas olha... E nem precisa, né? É a galera que faz essa porra, basicamente. O povo fica puxando o pé pra caralho nessa merda. Vai tomar no cu, velho. Tudo isso, cara. Olha a situação onde eu me encontrei. Cadê o próximo aqui? Acho que é isso, né? Foram todos os prints? Todos contextualizados pra vocês? Eu tô brincando aqui, tentando levar no humor, mas a situação é super séria, tá, pessoal? Envolve vidas reais. É uma exposição de duas pessoas de um relacionamento inteiro. Muita pessoa comentando sobre o seu relacionamento é uma sensação esquisita pra caramba, entendeu? Ninguém tava lá, mas todo mundo fala com tanta autoridade, cara. É esquisito pra caramba. Chega na minha ex e fala, você não merecia o Felca, porque não sei o quê, que não sei o quê lá. Daí chega em mim e fala assim, você não merecia a sua ex, porque não sei o quê, que não sei o quê lá. Porra, mas eu entendo. Se eu tivesse que lidar com o Enem no fim do ano, eu ia ficar o dia inteiro xingando o casal. Vou pegar logo o Cossielo e com a Tatá. Nossa, mas o quanto que eu ia estourar aquele casal? É muito mais rosto. Puxa. Agora, outro comentário que estão falando muito é se eu já aprendi a abrir a live. Em todo lugar que eu vou, vejo gente perguntando se eu consegui abrir a live, se eu aprendi a abrir a live. Bom, eu só quero falar que eu aprendi. 31 de 3 de 2024. É o Felca Streamer agora, olha só, velho. O cara vai lá e faz o marketing dele ainda. Por que essa porra tá tão grande assim, cara? É isso, mano. O Felca tá descancelado. A gente só tem que tirar ele lá da prisão de Chique Chique Bahia, né? Mas... Isso aí é... Questão de tempo, né? A gente resolve isso aí logo, logo. Pra você que não sabe, eu e meus amigos criamos um podcast e bem, já tem um episódio lá se você quiser dar uma olhada. É a gente falando merda sobre a vida que já é uma merda, então, bem, você pode esperar pelo menos entretenimento disso. Segue lá e dá uma ouvida. Tá na descrição.